olá pessoal bem vindos aqui no canal do casal abençoado da van ou canal andréia apaixonada por animais eu não sei qual dos dois você vai estar me vendo agora mas você do outro lado é muito bem vindo aqui tá bom se você ainda não é inscrito já se inscreve já curte compartilha quiser deixe seu comentário tá bom mas sempre muito bom ter você do outro lado bem gente no vídeo anterior eu mostrei pra vocês o recebido de duas compras numa loja e uma grande loja de produtos pra beleza de cosméticos e essa loja enviou e eu mostrei pra vocês tudinho se você não viu só você vê o vídeo anterior é esse bom assiste que está bem bacana e agora a gente vai mostrar pra vocês essa máscara aqui que veio na encomenda né essa que é uma máscara matizadora matizante da l'oreal eu vou mostrar pra vocês bem o básico da colometria diz que a cor que neutraliza o laranja é o azul azul e eu não sabia eu quando eu era louríssima que já fui louríssima no meu canal andré apaixonada por animais se você forem ver os primeiros vídeos assim que o canal foi inaugurado era louríssima meu cabelo sempre puxou para o laranja eu sempre comprava matizador mas sempre roxo não funcionava eu achava que a culpa era da marca tal depois eu entendi que pra matizar tem pra matizar a laranja tem que ser azul que neutraliza né o azul neutraliza laranja então eu comprei esse aqui na esperança que ele fosse azul mas já abri e já vi que ele não é azul gente olha a cor que ele é ele é roxo então provavelmente mesmo sendo dessa marca top de linha foi caríssimo isso aqui um potinho de 250 ml foi muito caro isso aqui o cheiro é muito bom eu vou testar né eu comprei paguei vou ter que usar mas eu acho que não vai fazer não vai matizar o meu cabelo não não vai neutralizar a cor laranja não mas a gente vai tentar eu vou lavar o cabelo agora tá e eu volto pra gente ver como que vai ficar aproveitar que ainda tá de dia daqui a pouco vai anoitecer e gravar de noite não vai dar pra mostrar pra vocês vou correr aqui agora pra fazer isso aqui e já venho aqui mostrar pra vocês como ficou olha bem aqui como que tá olha vamos ver bem laranja 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 muito laranja bora lá que eu já volto então gente já lavei o cabelo agora eu vou usar a máscara olha vou mostrar pra vocês de novo tá da l'oréal cheirinha bom olha 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 ela é roxa gente ela é roxa tá tô tentando querer ver um azul nela mas não é azul é roxa mas vamos lá vamos que vamos paguei né tem que usar tem que usar tem que usar porque é uma pena jogar um produto desse tão caro fora eu que não vou jogar não vou mesmo vou usar até o final ai que gostosa ela espalha super bem parece que ela é bem parece que ela é bem hidratante gente tô passando aqui no cabelo tá deslizando 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 tá caraca eu não pentei o cabelo não só lavei e vinha aqui vocês viram como tava cabelo todo escabelado olha isso aqui olha isso eu só passei um pouquinho só o que é isso o que é isso meu povo que é a primeira vez que eu tô usando esse matizador aqui olha vou passar mais pra cá porque embaixo ficou mais do que em cima em cima não ficou muito descolorido não é mais na parte de baixo que ficou mais como tá ficando ai gente tomara que funcione tomara que funcione porque é tão ruim você gastar dinheiro uma coisa que não funciona olha a cor da mão meu jesus será que eu vou manchar meu vestido ai sei lá tomara que não então mais um pouquinho agora desse lado de cá vamos lá e lá vamos nós e lá vamos nós matizando o cabelo ai tomara que funcione isso tomara mas já tava chegando já comprei já gente eu comprei um kit completo xampu condicionador e apesar que eu pedi o vendedor para trocar o xampu porque o xampu da linha eu vi que ele era roxo ai o vendedor falou que vai enviar para mim um outro lá que é azul e o creme e a máscara são azuis o condicionador e a o condicionador e a máscara tá chegando ai assim que chegar eu mostro para vocês aqui no canal tá por enquanto ainda não chegou não ai por enquanto eu vou ficar usando esse aqui mesmo ai ai minha mão tá linda maravilhosa minha mão tá muito linda eu espero que isso saia com facilidade senão amanhã se não amanhã eu vou trabalhar com a mão assim tonalizada olha gente ele espalha super bem tá o cheiro é maravilhoso eu não sei definir para vocês que cheiro é esse aqui mas o cheiro muito bom muito muito bom muito bom eu acho que já passei bastante já não sei mas eu acho que já passei já agora vou só ficar olhando né que sei lá se a primeira vez que eu estou usando isso sei lá que isso chumba já pensou eu fico com o cabelo roxo não sei olha porque a gente não sei primeira vez que a gente usa o produto a gente tem que usar com muita calma tela gente porque vai que deu um ruim em vez de laranja ele fique roxo não vai ficar com o cabelo roxo não não quero então agora vou deixar agir tá vou ficar com ele ai quase que o sujeito ai vou ficar 5 minutinhos com ele na cabeça e vou tirar e já vem aqui para mostrar para vocês como ficou peraí gente antes de eu ir lá lavar meu cabelo eu vou ler para vocês o que está escrito aqui tá rapidinho olha ele é da série expert extra violeta 2 viu ele é violeta blonde fier com tratamento condicionante e neutralizante para cabelos louros com enxágue ele é da l'oreal ok gente olha como está tudo olha minha unha olha minha mão tomara que isso saia galera gente eu enxaguei o cabelo vocês não tem ideia da cor o banheiro ficou a banheira não que não lavei no banheiro lavei ali no tanque ficou totalmente da cor do matizante muita muita mesmo muita pigmentação é altíssimo o que eu vou fazer como o tempo daqui a pouco já vai anoitecer eu vou secar só uma parte aqui da frente para mostrar para vocês que eu vou já vou gravar em sequência o outro vídeo usando uma máscara que eu também comprei da l'oreal de nutrição tá senão não vai dar tempo de eu gravar tudo se eu esperar o cabelo secar naturalmente vou secar só uma partezinha para a gente ver como ficou fica aí ó então pessoal voltei dei uma secada bem rápido nem sequei só passei o secador assim voada estou correndo quanto tempo aqui em casa dá para não escurecer bem gente como eu já tinha imaginado ele não matizou tá porque a cor dele não é azul e a cor violeta não vai neutralizar para o laranja meu cabelo ele puxa para o laranja então investi caríssimo nisso aqui mas não fez efeito esse aqui não não passou no teste deixou o cabelo macio pelo menos isso eu vou usar não vou jogar fora quando chegar esse kit que eu comprei eu vou misturar esse no outro matizante misturar os dois e vou e vou usar tá porque o outro pelo que eu vi ele é azul mesmo então olha como que ficou ainda não está muito seco não mas dá para ver que os tons laranjas continuam olha aqui olha essa mecha aqui tá vendo laranja então violeta roxo não neutraliza laranja fica essa dica para vocês aí meninas que também como eu tenho tem as mechas que puxam para o laranja não gaste seu din din não gaste seu din din como eu gastei nesse aqui que foi uma nota mas é tão cheiroso é um produto que não vai fazer efeito no seu cabelo porque seu cabelo é laranja puxa para laranja invista no azul se inscreve curta e compartilha agora eu vou gravar o vídeo eu usando a máscara de nutrição da L'Oreal essa vai dar certo tenho certeza beijinho